E eu não pinto isto muito direitinho. Faço este movimento assim, circular. Olá, tudo bem? Bom dia! Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vou dar início à minha decoração de Natal. Espero que esteja tudo bem desse lado. Aqui está tudo bem. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão a chegar agora ao canal. Aqui podem acompanhar a minha vida no campo, como disse, o nome do canal. E aqui não encontram consumismo numa época que cada vez é mais. Aqui encontram justamente o contrário. Eu incentivo a aproveitarmos tudo à nossa volta, a aproveitarmos os recursos naturais e fazermos as coisas com as nossas próprias mãos. Vamos ter alguns vídeos com este tema de decoração de Natal. E hoje vou começar pelo vídeo que vocês já me pedem desde Agosto. Acreditem, se quiserem, há pessoas a pedirem-me o vídeo do Presépio desde Agosto. E então hoje vou começar justamente pelas primeiras coisinhas do Presépio. Porque isto tem uma preparação. A primeira coisa é pensar se vai ter algum tema, se não vai. Que tipo de Presépio é que eu quero fazer. No ano passado eu fiz com neve. Eu vou deixar no final deste vídeo o vídeo do Presépio. E também vou criar uma playlist só dos Presépios. No Presépio do ano passado eu criei uma aldeia. Como em todos os Presépios eu crio sempre uma aldeia diferente. E este ano não vai ser diferente. Vou criar novamente outra aldeia. Então vamos lá começar porque tenho muito trabalho pela frente. Acreditem que isto dá trabalho. Tenho aqui estas placas de esfera obite que eu fui guardando quando chegava algum eletrodoméstico. E agora vou usá-las. Eu vou fazer as marcações da casinha. Começo pela base. Uma base um pouco maior do que a própria casinha. Se eu quiser a casinha com 10 cm eu vou fazer a base com 15 cm. Faço as 3 paredes. Por cima para fechar a placa por assim dizer. E depois a porta. Mas a porta vai ter com outras medidas. E colo tudo com cola quente. Fica super seguro. E com a ajuda de uma tábua eu vou cortar. Pode ser com a faca ou um gizado. Qual escravar. Para ficar-se com o tempo. Eu vou fazer as marcas. E com as imaginas? Eu vou fazer o tempo. Eu vou fazer as marcas. E porque o tempo tá já numa política. Não é exame. Agora eu vou fazer as marcas. E com as marcas. E quando eu vou fazer o tempo. Amém. 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 Passamos para a porta. O tamanho daquela placa é o mesmo da base. Por isso se tiver 15 cm vai ter 15 cm. Estou a ver ali mais ou menos onde é que vou fazer a porta. Eu faço as marcações. Eu faço assim um rascunho com a caneta ou um lápis. E depois com o x-ato vou abrir a porta. Vou colar a porta. A porta em cima está reta. Mas depois vocês reparem no final que eu esqueci de gravar essa parte. Eu com as próprias mãos corto em cima para não ficar assim tão direitinha. Porque as casinhas não eram assim muito direitinhas. Vou fazer um detalhe na porta. Por assim uns pedacinhos. Vamos lá. 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 das ferrobit não retas e eles usavam esta parte da casa como se fosse uma placa um terraço para secarem cereais está então praticamente pronta falta só cortar aqueles cantinhos por cima da porta que eu depois cortei e a primeira está feita agora é só fazer quantas quiserem e eu fiz cinco eu acho que para o meu espaço do presépio 5 vão ser suficientes agora vem outra parte que é pintar viram então a fazer estas casinhas e agora vamos lhe dar vida esse estilo de casinha é aquele estilo assim mais árabe não é que aquelas casinhas que eles usam em israel e eu fiz estas casinhas este ano assim porquê porque no ano passado eu já fiz a casinha do menino jesus com esse estilo então agora vou acrescentar aldeia estas placas de ferrobit são reaproveitadas como tudo que eu faço aqui estas placas vem nos eletrodomésticos a proteger ou às vezes vem no fundo às vezes vem dos lados a proteger dentro das caixas e eu fui guardando então agora eu vou pintá-las o próximo passo agora é pintá-las e eu quero dar um tom assim um tom terra e para isso eu tenho aqui tinta acrílica e eu vou fazer aqui uma mistura vou colocar branco já coloquei aqui uma toalha velha para não sujar a mesa coloquei aqui branco agora tenho aqui esta cor que é assim meio cor branca e este assim um castanho não sei eu vi umas casinhas numa numa loja de decoração com coisinhas de natal e para vocês terem uma ideia as casinhas custavam 40 euros portanto imaginem eu fiz cinco casinhas se eu fosse a comprar as cinco casinhas 40 euros cada uma ó fiz aqui uma mistura eu vou colocar também um pouco deste eu não quero isto assim perfeito eu quero assim meio macizado mas isto só eu e vocês façam da maneira que gostarem e este trabalho com cheiro ao vinte e suja bastante mas depois a gente limpa reparem agora por cima da porta que não está reto está a fazer curva e eu não pinto isto muito direitinho faço este movimento assim circular e para dar o efeito do barro todas as casinhas pintadas eu deixei a base branca mas também poderia ter pintado ou colado um papel a e fingir terra madeira outra coisa qualquer mas só vou deixar assim eu vou deixar secar e agora vou fazer os apontamentos uns pequenos detalhes para deixarem a casinha mais bonita e coloquei os pedacinhos aqui e ali tinha ali um raminho de azibinho um raminho cedro e isto é um pequeno apontamento mas faz diferença e como se costuma dizer os detalhes fazem a diferença e isto fica ao gosto de cada um este passo está pronto o próximo vídeo eu vou montar o presépio vocês vão ver passo a passo como é que eu começo um presépio do início ao fim já estão a ver aqui uma ideia como é que vai ficar o meu presépio este ano vai ser como hoje vai ser o tradicional aguardem então pelo próximo vídeo espero que vocês tenham gostado muito obrigada por acompanharem e até lá tchau